Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de Física Básica 3. Essa é a nossa aula de número 9, a última aula deste curso. O curso que a gente dissertou, a gente estudou, Impulso, Quantidade de Movimento e Colisões. Eu sou o Vitor Hugo, do ano Cavalcante, esse cara é dessa foto e que você está vendo no vídeo, obviamente. Eu sou doutor em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu dei aula por 2 anos como professor substituto. Hoje em dia eu faço pesquisa em Física e Estatística e também tenho experiência com aulas particulares para alunos de graduação, pós-graduação e cursinho pré-vestibular, além de dar aula também para alunos do Ensino Médio. E eu gosto de criar e contar histórias, é um dos meus robos preferidos, um dos meus passatempos. Nessa aula a gente vai fazer, é uma aula de exercício, a gente vai fazer alguns problemas de vestibulares antigos sobre impulso, quantidade de movimento e colisões, certo? Então vamos começar esse assunto, vamos acompanhar aqui o Newton resolvendo essas questõezinhas aqui. Para começar, essa questão aí da PUC, um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante. Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterada a energia cinética, energia elástica, quantidade de movimento, velocidade ou energia mecânica. Bem, é o assunto desse curso, então você sabe que, imediatamente após a colisão, o que se conserva é a quantidade de movimento. Durante a colisão, todas as forças que atuam são internas. Então, quando só forças internas atuam, a quantidade de movimento se conserva, certo? Que é o que está aí a letra C. Depois, outras forças externas podem começar a atuar e aí você não vai ter conservação, você não vai mudar a quantidade de movimento do corpo, ok? Próxima questão. Ita. Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro, que dele não dispõe. O carro não tem airbag para bater na árvore, né? Você que está dentro do carro tem. Adivendo o fato de que a transferência para o carro, de parte do momento do motorista, se dá em condição de a gente resolver essa questão. Ah lá, na aula sobre força, quantidade de movimento e o airbag. E a gente sabe que o airbag funciona aumentando o tempo de colisão, né? Então, efetivamente, o que ele faz é diminuir a força do impacto entre o carro e o motorista. Então, é a letra A, certo? Se você não sabe disso, se você não lembra disso, dá uma olhada lá na nossa aula. Diversos jogos e esportes envolvem a colocação de objetos em movimento, os quais podem ser impulsionados por contato direto do atleta ou utilizando-se equipamento adequado. O conceito físico de impulso tem grande importância na análise dos movimentos e choques envolvidos nesses jogos e esportes. Para exemplificar, três bolas de mesma massa são abandonadas a uma mesma altura e colhidas com a superfície horizontal de uma mesa de madeira. Então, vamos olhar aqui. Está aí esse desenho da mesa de madeira. A bola 1 é feita de borracha, a 2 de madeira e a 3 de massa de modelar. Então, vamos comparar os impulsos 1, 2 e 3 que cada uma das bolas exerce, respectivamente, sobre a mesa. É correto afirmar que? Vamos lá. Primeiro, as três bolas têm o mesmo peso, certo? Elas vão, independente da massa, elas vão cair com o mesmo tempo. A gente sabe que, por causa da aceleração, a gente sabe que o peso delas é mg, dependendo da massa, tudo bem. Mas, eles têm a mesma massa, o peso é igual. E o tempo de colisão vai depender do material de que a bolinha é feita, certo? A gente sabe que uma massa de modelar, quando você jogar lá, ela vai se espragatar toda em cima da mesa. Na melhor das hipóteses, ela vai subir só um pouquinho. Então, o tempo de colisão entre essa bolinha e a mesa é muito grande. Ou seja, o impulso que é inversamente proporcional ao tempo de colisão, ele vai ao menor. Então, a bolinha 3, que é a de massa de modelar, é a que tem o menor impulso, certo? A bolinha 2, que é a de borracha, a bolinha 1, que é a de borracha, é a que tem o maior impulso. Por quê? A colisão dela é extremamente rápida. Ela bate, se choca e volta, certo? Muito rápida. Então, essa daí é a que tem o maior impulso, porque é o que tem o menor tempo de duração da colisão. Já a bola 2 de madeira tem um tempo maior de duração da colisão. Então, você sabe que a letra certa é a letra B. O impulso 1 da bola 1 é o maior de todos, é o maior que a bola 2, que é o maior que a bola 3, que é o menor de todos. Ok? Próxima questão. Um trenó com massa de 250 kg desliza no gelo a velocidade de 10 m por segundo. Se o seu condutor atirar para trás 50 kg de carga a velocidade de 10 m por segundo, a nova velocidade do trenó será de... Vamos resolver essa questãozinha aí. Bem, e o que é que a gente tem, então? Vamos desenhar aqui esse problema. Antes, certo? Antes, a gente tem o trenó. E está o Papai Noel. E está o Papai Noel. Oh, oh, oh! Papai Noel a 10 m por segundo. E a massa é 250 kg. Então, a gente pode calcular qual é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial é 250, a massa, vezes a velocidade, 10. ou seja, 2500 kg, por segundo, ou seja, 2500 kg, metro, por segundo. Certo? Bem, e depois? Depois o que a gente tem é... O Papai Noel vai jogar um presente. Então, o Papai Noel está aqui. De novo. A cabeça dele aumentou. E aí, ele joga um presente para cá. Que tem massa 50 kg e velocidade 10 m por segundo para trás. E aí, o que a gente quer saber é qual é a velocidade final do Papai Noel. Bem, agora o que a gente tem é que a quantidade de movimento total vai ser o quê? A velocidade do Papai Noel. Ou melhor, a massa do trenó. Que vai ser 250 menos 50. Então, vai ser 200 vezes V, menos, porque está no sentido contrário, a massa do presente vezes a velocidade dele. 50 vezes 10. E pela conservação, isso tem que ser igual a 2500. Correto? Então, ó, vou apagar aqui em cima, para poder dar aí no quadro. Mas você já está vendo que... A gente só precisa dessa equação aqui embaixo. O que a gente tem aqui, 200 V. Vai ser 2500 menos 500. Ou seja, 2000. Logo, a velocidade final é 10 m por segundo. Não mudou a velocidade do carrinho do Papai Noel. Bem, letra A, como você pode ver aí. Então, próxima questão. Completamente lotado, certo ônibus trafega a uma velocidade de 10 m por segundo. Um rapaz à beira da estrada brinca com a bola de tênis Quando o ônibus passa, ele resolve jogar a bola na traseira do mesmo ano. Sabendo que a bola atinge a traseira do ônibus perpendicularmente, com velocidade de 20 m por segundo em relação ao solo, qual a velocidade horizontal final da bola após o choque? Considere o choque perfeitamente elástico. Ok? Vamos resolver essa questão. Então, o choque é perfeitamente elástico. Então, a gente tem que a velocidade, porque o coeficiente de restituição é igual a 1. Certo? Então, o coeficiente de restituição é igual a 1. Isso aqui é o quê? É a velocidade de afastamento. Ou seja, a velocidade depois da colisão. Dividido pela velocidade de aproximação. A velocidade antes da colisão. Então, se E é igual a 1, a velocidade de aproximação vai ser igual a velocidade de afastamento. A velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento. Qual a velocidade de aproximação? A gente tem aqui o ônibus, certo? E a bolinha chegando. A bolinha está a 20 m por segundo e o ônibus a 10 m por segundo. Certo? Então, como eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles, que é a velocidade de aproximação, é uma menos a outra. Então, vai ser 20 menos 10, a velocidade de aproximação é 10 m por segundo. Por outro lado, a velocidade de afastamento vai ser o quê? A bolinha está vindo para a esquerda e o ônibus continua com a mesma velocidade, porque o motorista está lá segurando o acelerador e ele mantém 10 m por segundo aqui. E o que a gente quer saber é a velocidade da bolinha após a colisão. Como eles estão com os sentidos contrários, a velocidade de afastamento, a velocidade relativa entre eles, vai ser a soma das duas. Então, 10 vai ser igual a v mais 10. Desculpa, vou ter 10 aqui, é isso mesmo, está certo. Então, a velocidade de afastamento vai ser 0. Ou melhor, a velocidade da bolinha vai ser 0 m por segundo. Essa é a velocidade final da bolinha. Ou seja, a bolinha ficou parada logo depois de bater no ônibus. Certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa última aula desse curso. Muito obrigado por ter assistido. Bons estudos para vocês. Espero que tenha sido útil para vocês. Não deixem de deixar seus comentários, as suas dúvidas, de curtir essa aula, de curtir e de assinar o nosso canal. Fica aí, um abraço bonito e até o próximo curso. Tchau, tchau. E aí, um abraço bonito e até o próximo curso.